Mas hoje a nossa gatinha da capa é uma surpresa. Aqui está o produtor, o elegante José... A Luciana está vestindo um vestido de seda, muito bonito. No estilo executivo clássico. É um vestido da Magnetic. Os sapatos é da Particolare aqui em São Paulo. A Luciana é carioca, tem 18 anos, já desfilou em passarelas famosas e pousou para revistas como Playboy. É atriz e dançarina, tendo participado de shows na Colômbia, Japão, Itália e França. Foi madrinha da bateria da escola de samba, Estácio de Sá, no carnaval deste ano. José Assunção, que é o produtor de moda, está preparando a gatinha para as fotos. E por Parai Moda, a Maison Ebony em Áivore. Veste a mim, a atriz Helena Barbosa e a top model Maria Eugênia. A Sineira Arruda é uma extraordinária fotógrafa, também profissional, uma atividade profissional da sua carreira. Você gostaria de fazer alguma pergunta para a Luciana, que a Luciana é uma moça inteligente, ela é novinha, mas inteligente, viva, esperta. Eu gostaria sim, duas coisas. Primeiro, como é fotografar com uma fotógrafa mulher e com o fotógrafo homem? É diferente, Luciana? Eu acho que a mulher dá mais liberdade para a gente. E como é estar sendo fotografada só de calcinha e sutiã na frente do papai? É horrível, é horrível. Maurício Figueiredo. Luciana, como é que está o mercado aqui no Brasil? Está bom ou você pretende sair do exterior? Eu acho que toda modelo pretende sair, né? O grande mercado é o europeu. Mas eu ainda estou começando, então eu vou aos pouquinhos, eu não sou muito ambiciosa, não. E Mara Reis, está segurando o queixo aí, Mara? Eu queria fazer uma pergunta ao fotógrafo, você estava vendo ele falando assim para ela, usa a cadeira, dirigindo. Você sempre encaminha assim a modelo quando você está fotografando, você tem essa necessidade de falar e tudo de... Como é que é isso para você? Eu acho que isso aqui é uma experiência nova para mim. Geralmente a gente trabalha em estúdio mais parado, né? Mais estático. Mas aqui, de acordo com as condições, a gente tem que correr contra o tempo, né? Mara Alcina? Eu quero fazer uma pergunta para o Fábio também, o fotógrafo. É que, inclusive essa semana eu tive, acho que por causa dessa gentela aqui, eu pensei muito nessa coisa da mulher mulata, a mulher negra, pouco fotografada nas revistas. Eu queria saber de você se a cor negra, a cor mulata não é um padrão de beleza num país de mulheres mulatas e negras. Pois é, eu acho que deveria ser, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que ainda está longe de acontecer, né? Da mulher negra despertar mais, aparecer mais em comerciais. Mas não há convites? Não é uma coisa que as revistas querem passar como padrão de beleza? Como é que é isso? É, eu acho que é uma coisa que ainda não aconteceu no Brasil. Apesar de ser a cara, né, do Brasil, a cor negra, a pele negra... Só no carnaval, né? No carnaval é que... Pois é, e geralmente ela não é uma coisa assim que tão vendável quanto uma loira ou uma morena. Mais alguma pergunta? Fazer pergunta, sargento? Eu quero fazer antes da sua pergunta uma rápida declaração. Essa moça que eu conheço a mãe dela, morena de olhos verdes, olha ali, olha aqui no close, é uma moça muito bonita. O sargento, ele tem duas filhas, tem uns três homens, mas tem duas filhas muito bonitas. Tem a Valesca, que eu conheci com três anos de idade, que hoje é uma mulher muito bonita, casada, e que em breve... E que é diretora dos espetáculos, sargento, com uma vida familiar, com uma vida como mulher, como esposa e como profissional definido. E esta moça, de 18 anos de idade. Uma moça muito bonita. Vem dar uma voltinha comigo, eu posso dar uma volta com ela lá? Você está fotografando ou não? Não, agora eu não vou não. Sargento, você quer fazer agora a declaração, sargento? Depois eu vou te levar no juízo. Depois eu vou te levar no juízo. Em nome da Rede Bandeirantes de Televisão. Em nome da Rede Bandeirantes de Televisão. Em nome da equipe técnica deste programa. Em nome do Alcido Diniz e toda a produção, da direção do programa. Eu quero convidar vocês para a quarta-feira, dia 5 de abril, às 21 horas e 30 minutos. Na próxima quarta-feira.